Vambora, bandeira verde já vai ser daqui a pouquinho Ou melhor, luz verde Vamos lá, tentar não bater em ninguém dessa vez Bandeira verde, larguei mal Morei meio segundinho ali, ô meu querido, mas não faz isso comigo não Nossa senhora, mas que zona, velho Vamos lá, passamos pelo S sem nenhum incidente Muita treta Nossa, essa aqui vai ser bonita, hein E agora? Vamos dar uma aliviada Porque você viu, né? Aliviando, eu quase bati Nossa, mas... A galera agressiva aqui Primeira porradinha, foi 0x Muito bom Muito bom, muito bom Ok Jesus, amado O cara tá ficando ali, ué Tá bom Você tomou alguma penalização, será? Sinto que eu vou bater no microfone a qualquer momento Não sei quantos minutos, são 20 minutos de corrida Ui Pensei que posição que eu tô Décimo segundo de novo Uh, meu Deus do céu, olha pra pista toda Eu vou começar a falar em inglês aqui, sim Eu vou começar a falar em inglês aqui, sim Então meus viewers internacionais Mentira, pegadinha do malandro Tá É, passamos mais um Vamos no décimo primeiro Passamos atrás do Ângelo Carlos Não Ângelo Carlos Ângelo Carlos foi o que errou Ah, tô com o negócio errado aqui, pronto É, o Trindade de novo O cara pilota bem Deu um calor desgraçado na corrida anterior Ui Nossa senhora, cara Se eu quisesse Ai, mas foi culpa minha Totalmente minha O que que eu fiz ali, cara? Enfim Tentar não perder contato Se ele tentar me passar Vou deixar passar Porque se eu ficar brigando com ele Nós dois vamos ficar pra trás Ixi, tem que tomar rem pra trás também Eu não vi Ixi, agora já era E dura assim A galera que tá atrás, cara Foi grid invertido Então A galera é rápida Aqui Nossa É Mas tá feio Passei vivo na Na primeira volta Mas tá difícil Sobreviver aqui Ai Meu Deus do céu O que que eu pei fazer? Nossa Nossa senhora, cara Que saco Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá sendo completerado Aqui É foda, hein Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Que saceta, cara Que saceta, cara Nossa senhora Nossa senhora Tá com 15x já Nossa senhora Ah, brincadeira Nossa, tem um cara sumindo Atrás de mim Aqui Olha isso O que que é isso? Opa Ai Uma galera muito agressiva Vem pra cima, cara Nossa senhora Caramba Quanta porradaria Doze minutos pro fim Vou tentar sobreviver A primeira volta foi tão tranquila Nossa Sério Se concentrar Vamos lá Vamos lá Oh meu Deus do céu Vai 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 Caralho Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Vai 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 Não 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 sei o que dizer Dezenove 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 X de novo Acho que é você Excluído de novo, cara Não sei lá Um salseiro desgraçado Porra Fazer o que? Vai 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 Não sei. Aproveite uma ultrapassagem sem treta. Olha a merda ali na frente. Mais uma. Oito minutinhos para acabar. Então, cara, não sei. Muitas coisas que acontecem são de corrida. Mas eu acho que eu preciso dar uma maneirada na minha agressividade. Sei lá. Toda hora me envolvendo nessas coisas, alguma coisa errada eu estou fazendo. Vamos para a próxima. Pede desculpa. Eu não sei o que eu fiz de errado dessa vez. Enfim. Eu errei uma troca de marcha ali na segunda volta. O cara bateu na minha traseira. O resto foi... Foi kill, né? Uma coisa vai levar na outra. Toca daqui, toca de lá. A gente já viu. Péssimo sexto. Pelo menos não tirei ninguém da corrida dessa vez. Se bem que da outra lá. Não sei, talvez... Eu dei uma olhadinha depois de entrar na bateria e outra. Talvez... Não tenha tido tanta culpa assim. Porque o cara meio que veio para o meu lado. Enfim, é mesmo assim, cara. Cuidado mais um pouquinho para não estragar tudo aqui no meio. As coisas se acalmaram um pouco agora. Tirando o fato desses dois estarem numa... Escuta violentíssima aí, né? Olha que treta bonita. Se for para vocês baterem, querido, batem sozinhos. Eu sou o ultimo desse pelotão aqui, então ninguém está muito atrás de mim para me ameaçar. Esse aqui é o R que não é retardado. Oh meu Deus, meu Deus! Que saco! Pegava... Perdi um pouco de tempo porque é muito mal nessa volta. Jesus amém! Pequenos erros na metade final dela, mas como estão todos tretando, eu acho que consigo chegar de novo. É isso aí! Jeep feito! Feio o negócio aí na frente, hein! Vamos manter uma distância segura. 3 minutos e meio de corrida para acabar. Olha! Estou só ouvindo os barulhinhos. Nossa senhora, o que é isso? Vou tentar não perder tanto tempo assim porque eu quero o vácuo deles aqui para mim na reta. Se bem, acho que vai dar para o vácuo. Talvez essa seja a última volta, hein! 2 minutos e 25 minutos não, senão eu já ia ter aparecido. Um bocheiro ali na frente! Badeira amarela. Localizado! Mas vai saindo de frente, cara! Uhulala! Anjo do Carlos, número um! E o Chávez Lack aqui, chegando em mim! Meu Deus, não erra agora! Caralho, velho! Meu Deus! Ai! Nossa, 23x, Jesus amado! Cadeira branca! Nossa Senhora! Péssima hora para fazer aquele rim ali! Tchau! 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 Tchau!